A poupança rende todo dia? Ou poupança rende no aniversário? Como é que funciona esse negócio? Fala, investidor conservador. Maicon Lima aqui. Bem, eu recebi uma mensagem no meu celular e a pessoa me falava assim, Maicon, olha, a poupança não rende a cada 30 dias, não. A minha poupança lá no meu banco está rendendo todo dia. Então, minha poupança é melhor. Está tudo bem, tá? As informações bancárias, muitas vezes o cliente vai até o banco para fazer uma pergunta simples, é tão difícil. E na internet hoje a gente tem tanta informação também que às vezes as pessoas se perdem. Então, quero esclarecer para você. Como que funciona a rentabilidade da poupança no sentido de quando que ela rende? Muito simples. Poupança sempre vai render uma vez por mês. Daquele dinheiro que você depositou. Exemplo. Imagina que hoje é dia 10. No dia 10 do mês que vem, esse dinheiro que você depositou vai render. Só que aí, hoje é dia 10. Amanhã é dia 11. Dia 12 se deposita mais 300 reais lá. Então, no dia 12 do mês que vem, esse 300 reais vai render. E aí as pessoas utilizam a poupança, até erroneamente, na minha opinião. Deposita dinheiro, tira, deposita, tira, deposita, tira. Então, depositou um valor lá no dia 10. Digamos que era mil reais. Aí, no dia 15 tirou 100 reais. Esse 100 reais sai daquele valor mais antigo. Então, ficou com um valor de 900 reais daí, porque depositou mil, tirou 100, ficou 900. Ficou com um valor de 900 reais para render lá no dia 10. Ficou com outro valor de 300 para render no dia 12. E aí, vira essa picaceira. Todo dia tem um pouquinho de rentabilidade, porque depositou em várias datas. Essa que é a questão. Não que isso seja um problema. Eu acho que, como administração financeira, é um pouco complicado. E, claro, existem outros investimentos que têm uma rentabilidade melhor e têm uma segurança muito boa também, que poderia fazer sentido. Mas aí depende de um certo conhecimento que você pode buscar aqui no canal do conhecimento, por exemplo. Mas, então, é isso. O dinheiro que você depositou vai render só daqui a 30 dias. Se está rendendo mais vezes, é porque no decorrer do tempo, ela tem uma poupança há 30 anos. Então, no decorrer do tempo, você fez vários depósitos. E aí, cada depósito desse vira uma data de rentabilidade diferente. A gente pode dar uma olhadinha aqui no site do Banco Central sobre essa informação. Vamos lá. Aqui no próprio site do Banco Central, ele fala aqui sobre a rentabilidade da poupança. E a remuneração da poupança é creditada no final de cada período de rendimento. Então, data de aniversário da poupança é o dia do mês da abertura. Isso aqui está errado. A data de aniversário não é o dia da abertura da conta. Não é mais. A data de aniversário é o dia do depósito. Só que aí, como que vai ficar essa data de aniversário? O dia que se depositou. Então, depositei no dia 10. Vai render no dia 10? Vai render no dia 10. Depositei no dia 12, como no exemplo que eu comentei com você. Vai render no dia 12. Eu estou estranhando que no Banco Central está desatualizada a informação. Aqui deveria ser a data de aniversário. É o dia do depósito. Talvez isso aqui seja a regra geral, mas os bancos adotam. Todos os bancos adotam a data do depósito. Então, se depositar no dia 29, 30 e 31, ele não conta. Ele vai contar o dia do depósito como o dia 1º. E aí vai ser remunerado mensalmente. Então, a cada 30 dias. Não é todo dia. Quando? Na data de aniversário da conta. É o aniversário do depósito. Para depósito de pessoa física. E trimestralmente, se for pessoa jurídica, por exemplo, aí já muda o sistema. Então, grava isso. Por que tem várias rentabilidades? Por que tem vários depósitos? Sempre o valor que você depositou vai render daqui a 30 dias. Deixa o teu comentário aqui, as tuas dúvidas sobre rentabilidade da poupança. Eu quero ler os seus comentários. Quero ajudar você. E não esquece de compartilhar esse vídeo com teu marido, lá no grupo, com a tua esposa, com teus amigos. Para que mais pessoas comecem a entender essas informações básicas de rentabilidade da poupança. Isso é muito importante para o nosso povo, para o nosso desenvolvimento da educação financeira no Brasil. E, ó, não deixa de participar na segunda-feira. Eu vou fazer uma live. Toda segunda-feira eu vou estar ao vivo aqui com você. Então, segunda-feira, às 20 horas, eu faço uma live, faço uma aula ao vivo. Vem participar, vem tirar as tuas dúvidas sobre poupanças, sobre investimentos. E outras dúvidas também sobre dinheiro, finanças, negócios e afins.